Olá, meu amigo trader, seja bem-vindo para o canal Pledge Trader e neste vídeo a gente vai fazer dinheiro em conta real com a estratégia para e impa, então fiquem comigo, eu vou mostrar para vocês na plataforma da Deriv o que que vocês vão aprender para ganhar dinheiro. Você que está chegando agora, todo dia a gente traz conteúdos, robôs, estratégias gratuitas para você que está nos assistindo, o nosso objetivo é te ajudar. Para você receber todo esse conteúdo do maior canal do Brasil, especializado em robôs na plataforma da Deriv Binary e também na Ekeoption, voltaremos com os robôs da Ekeoption, basta você se inscrever e confirmar que ativaram o sino de notificação, vai aparecer algumas mensagens, é importante, a galera está perdendo o vídeo, depois vem procurar, então confirme que esse sino aqui foi notificado para vocês, beleza? Galera, camisa nova do canal, mas o green screen aqui é verde, aí remove, mas a camisa ficou linda demais, depois eu mostro uma foto para vocês, beleza? E no vídeo de ontem, eu coloquei para vocês a maior sequência de wins em conta real que vocês jamais virão, na plataforma e eu fiz com robô gratuito, então vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo e adquirir o nosso treinamento com Jax, Axe e Panzer, lembrando que temos o nosso treinamento aqui ó, nós temos o nosso treinamento aqui ó, gratuito ó, curso grátis de robôs da Deriv com mais vídeo de robôs gratuitos e em cima tem o link, cadastre e se ganhe um super robô, então você que não é cadastrado na corretora ou tá com banca quebrada, só pela na virtual, esquece, receba meu suporte, só se cadastrando ali, ainda recebe minha planilha e mais um super robô e na descrição tem a playlist para vocês serem vencedores, vocês não pagam nada, então tem as melhores como fazer o cadastro, como baixar, como vocês vão fazer o saque, depósito, está tudo na descrição e a playlist específica para você não ser enganado, pessoas estão sendo enganadas com bancas fakes, estratégias milagrosas, robôs que não quebram e aí a galera compra, todo mundo se lasca, então para que isso não aconteça mais, vocês fiquem espertos, eu sou o Pledge Trader e como eu disse, estou aqui para te ajudar, então confirme que se inscreveu, ativado o sino de notificação e é importante, clique em gostei para ajudar o canal, sem enrolação, vamos pra lá, já estou aqui na minha banca real e ela está com quatro oito oito quatro, então eu tô até querendo fazer um saque, quatro oito oito quatro, eu tô pensando bem, se a galera ajudar, ela valeu de vinte e cinco mil reais, o dólar diminuiu, tava valendo mais a cinco quatorze, nossa quinze centavos um dia por do dólar, então essa banca ela já tá valendo vinte e cinco barão, então o que a gente vai fazer aqui agora, o primeiro passo, é a gente clicar na D Trader e nós vamos para Smart Trader, você tem alguma estratégia legal que quer que a gente apresente aqui no canal? Escreve nos comentários, mostra pra mim a estratégia, me chama no privado, que a gente coloca aqui, dá o seu nome, beleza? Vamos todo mundo trabalhar junto, todo mundo se dá bem. Então o primeiro passo agora que vocês chegaram nessa plataforma, vocês vão clicar em mercado de câmbio, índices sintéticos e agora volatilidade setenta e cinco, perfeito? Volatilidade setenta e cinco. Fora isso, o primeiro passo que vocês vão ter que ajustar é a duração que é um ticks. Eu fiz uma lista hoje de manhã com mais de quarenta estratégias manuais, vocês gostam? Escrevam nos comentários se vocês querem ver mais estratégias manuais que eu tô querendo colocar uma estratégia e um robô todo dia, uma estratégia e um robô, uma estratégia e um robô. Coloca nos comentários se isso vai te satisfazer, se você vai ficar feliz com o nosso conteúdo. A entrada é sempre zero e trinta e cinco, como eu canso de avisar, muitos youtubers mostram operações apostando um, dois dólares, mas é tudo fake, são contas fakes e nos vídeos da playlist eu mostro como fazer uma conta fake, sendo o canal Plex3 o único que trabalha todos os dias em conta real. Já é um motivo legal pra você já deixar aquele seu like. Agora vamos simular, de acordo com o Kleber, Kleber é cliente nosso maluco, o Kleber, pra você ter ideia, ele já botou o Yenna pra rodar o robô nosso oficial e foi tomar banho, quando ele voltou tinha quarenta dólares a mais, mas eu falei que em vez de quarenta dólares ele podia ter ganhado um lindo veiúdo, quando você dá play em robô, você não pode nada mais, nada menos que sair de perto do computador, então ele tem uma banca de setenta e foi pra cento e quinze, olha que louco, mas ele fez isso, mas com as stakes de zero de cinco, e aí ele sacou quarenta, então ele ficou com uma banquinha pequena, então a gente vai fazer uma operação pra dar um salve pra ele, o trader é maluco, brinco com ele assim, o trader é maluco. Então vamos pegar a planilha do canal Platistrader. Essa é a planilha do canal Platistrader que você se cadastrando recebe e vamos curiosamente já marcar para a banca dele de setenta dólares, não tem na plataforma, não tem na nossa planilha, então a gente sempre vai voltar pro anterior, ou seja, a nossa meta diária para fazer na banca dele é de zero e noventa e três, Platistrader, mas tem youtuber que faz uma banca de cinquenta, faz seis, oito dólares, vinte dólares, é mentira galera, tão querendo enganar vocês, não vão fazer, essa planilha lá foi feita com mais dois mil clientes no planeta inteiro, com o feedback deles, a gente preparou essa planilha, quem segue essa planilha bate a meta, quem não segue, boa parte, que é bem outro, então a gente botando a banca dele aqui setenta, como você vai colocar a tua, pode ver que ela já calculou o limite de perda, então que eu acabei de fazer uma cagada aqui, já foi. Ela já calculou o limite de perda, então o seu stop loss é dez e cinquenta, sua meta é zero e noventa e três, e a gente coloca aqui se a meta foi batida sim ou não, e o lucro do dia aqui, dependente do que a gente colocar, soma ou diminui automaticamente, e a gente não vende essa planilha, ela é exclusiva de quem faz o nosso treinamento, quem adquire os nossos robôs oficiais, ou então quem faz cadastro pelo nosso link. Então eu já estou aqui com a estratégia, só que a gente vai, em vez de sobe e desce, a gente vai no pare e impo, onde eu tô clicando aqui, beleza? Vocês estão comigo, fiquem comigo até o final, que eu vou mostrar três passos pra lucrar com essa estratégia, e afinal é crucial, que vai depender pra você ter o sucesso e você largar de ser um fracassado. Porque se você tá me assistindo aqui, ou você é iniciante, e quer aprender, e não quer ser enganado, então você está no meu canal, por isso somos referentes internacional, ou você cansou de acreditar em robôs milagrosos, bancas e muito mais, e só quebra-bana. Então presta atenção no que eu vou passar até o final, beleza? Vamos lá? Se vocês observarem comigo aqui, em cima tem um número de tic-tacs, então esses são os chiques, tá? Se você der um ctrl mais, apertar o ctrl e movimentar para mais, você pode ver que aproxima. A gente sempre vai observar esses, tá? Só que eu vou ensinar essa estratégia, eu vou fazer um vídeo com ela no dia de semana, e vou mostrar a estratégia para o final de semana, onde todo mundo quer pra banca, eu já cansei de mostrar aqui. Então eu vou explicar a estratégia em tese, em si, e vou mostrar como potencializar conforme formos operar. A gente sabe que para uma banca, a banca do nosso amigo, a nossa meta é 0,93. Então eu só preciso de 3 no índice, que é 0,31, vezes 3, dá 0,93, ok? Então para você saber usar na planilha a sua meta diária, é só você pegar a sua meta e dividir por 0,31, olha só. Ah, não deu 0,93 ali? Por quê? 0,93 dividido por 0,31, que é o que a gente vai ganhar sempre apostando 0,35, são 3 vitórias só e eu paro. Obviamente eu vou fazer mais aqui, até porque a minha banca, ela suporta uma quantidade excessiva de teste. Então a gente vai brincar. Para essa estratégia, quando apareceu o número 4, a gente vai clicar em par, quando apareceu o número 5, que é o número ímpar, a gente vai clicar em ímpar. Só que tem um porém, existe uma mítica aqui que a gente vai ensinar agora. Vamos lá, e eu vou mostrar para vocês. A primeira, o primeiro passo, a estratégia em si, vamos lá. Vamos, 4 é par, eu cliquei em par. A primeira entrada eu já ganhei, por quê? Sinalizou no 8, o 8 é o número par. Eu explico sempre de um simples modo, de um simples entendimento, porque tem pessoas que precisam aprender também. Então você que está me assistindo tem que ter um pouco de paciência com essas pessoas que não tiveram oportunidade de aprender. Às vezes a galera comenta, pô, Plen, você tem que explicar o que é par ou ímpar? Tem gente que me pergunta o que é par ou ímpar. E o meu dever como influenciador digital, como professor e mestre, é mostrar para vocês que todas as pessoas têm o mesmo entendimento que você. Você não é melhor que ninguém, beleza? Então, primeiro, passamos. Vamos para o próximo. Vamos aguardar, já deixa o seu like, o seu comentário. É importante vocês clicarem em mostrar mais e ler a descrição. O conteúdo vasto, 5 é ímpar, eu entrei ímpar, tá? Eu segui minha estratégia e pela segunda entrada consecutiva apareceu o número 5, no último tic-tac eu cliquei em ímpar, porque 5 é o número ímpar. E eu ganhei porque o 7 é um número ímpar. Então, para você que tem dificuldade, toda vez que aparecer o verdinho aqui, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 são números ímpares. Então, você já sabe aonde você iria ganhar e aonde você iria perder. Então, a terceira entrada eu já teria batido a minha meta com essa específica banca de 70 dólares, mas não é o objetivo. Vamos fazer mais algumas entradas que eu ainda não mostrei o segundo nem o terceiro passo para você lucrar com ela. Vamos lá? Já deixou seu comentário? Eu quero saber, ó, 5 é ímpar, entrei ímpar. Perdi. Eu vou fazer o quê? Quando você perde, segundo passo. Quando você perde, você vai esperar 10 segundos para entrar novamente. Então, nesse momento aqui, o 5 até apareceu de novo. Ó, o 5 até apareceu de novo. Vamos lá. Agora a gente faz o quê? O martigalho. Ou eu estou desenvolvendo uma estratégia para não utilizar o martigalho, ok? Vamos lá. 5 é ímpar, eu entrei ímpar, ó. Deu 4 novamente, vocês viram? Por isso que é bom esperar. Então, agora a gente vai para o 1.4. E você, da onde? Você vai conhecer o canal como? Escreve nos comentários, que eu mesmo vou responder. E é importante você querer ajudar a gente. Gostaram da camisa, galera? Porra. Maneiraz, acabou de chegar o correio. Ah, 5 é ímpar, eu cliquei. Vamos lá, vamos lá. E já recuperamos. Novamente apareceu o 5, eu cliquei. E apareceu o número 1, o número 1, o número 1. Então, é a quarta entrada que eu bati a minha meta, ok? Então, o primeiro passo, eu já expliquei a estratégia em si. A segunda estratégia fundamental é você esperar 10 segundos quando você perde e nós vamos para o último, a terceira, para potencializar isso aqui. Beleza? Vamos lá? E tem um segredo, quem ficou comigo até agora, porque tem gente que só pega o início do vídeo e vai embora. São os mais fracassados possíveis. Galera, não aprende de jeito nenhum. Então, vamos lá. Vamos fazer mais alguma entrada. E eu tenho um presente para você que ficar comigo até o final. Fiquem comigo. Já deram like, galera, para ajudar o canal, compartilhar com os amigos? Já compartilhou o vídeo com os amigos? Façam a parte de vocês também, ajudar, isso aqui é o nosso trabalho, galera. Vamos lá, 6, 8, vamos aguardar, 9. É o único trader que opera todo dia em conta real, então valoriza a gente. 4 é paro, eu cliquei em paro, ó, segui minha estratégia. Nossa, foi igual uma broca para o 9. Sejeira. Perdemos, o que que a gente faz? Martigalho, 0.70. Agora eu vou ensinar vocês a potenciar esse ganho. Antes, só vou mostrar para vocês algo muito legal. Fiquem comigo. Quem não viu ontem, perdeu. Quem não assistiu o vídeo ontem, nadou, nadou e morreu. Galera, olha só essa sequência de win que nós fizemos em conta real com robô gratuito. Com robô gratuito, nós fizemos a sequência monstra em conta real. Não passou de um loss. E só o canal PlayStrader mostrou essa operação. Nenhum outro canal jamais, mas nunca mostraram, jamais serão. Só o canal PlayStrader conseguiu desenvolver uma técnica milionária. Com 3 robôs gratuitos que você baixa no meu treinamento grado de opções binárias. Então, está na descrição. Se você quiser aprender a fazer esse treinamento com essa consistência, entre em contato com a gente. Eu mostrei esse vídeo ontem. Então, vale muito a pena você tirar um minuto do seu tempo para aprender essa estratégia. Está na descrição do vídeo que eu mostro ela. Perfeito? Vamos todo mundo ganhar dinheiro juntos, ok? Em conta real também. Nós tomamos o veio daqui, então vamos aguardar aqui a próxima sequência. PlayStrader em conta real, o maior trader da Deriv do Brasil. E aqui, nós estamos contra, nós estamos profissional. Ah, nunca serão, jamais serão jater? Nunca, jamais. Só opera em conta virtual, o tetor vai derrubar o nosso falsificado, pô da pena. Eu fico muito a pena. Por isso que o PlayStrader vai lançar a campanha, a nossa campanha do PlayStrader vai ser a Bolsa Família Trader. Então, todo mundo que se acha trader, tenta diminuir o nosso canal, a gente vai dar uma ajuda, tá? Vamos ensinar a ele operar. 5 é ímpar? Cliquei em ímpar. Entrei. Perdi, eu vou fazer o martigalho, ó, vou pra 1.4. Vocês têm que aprender a ter esse psicológico, essa tranquilidade. Não é porque eu tô com uma banca de 25 mil reais que eu tô assim. É justamente porque eu treino todos os dias. Eu aprendi a confiar na minha estratégia, eu aprendi a dominar a minha estratégia. E agora eu vou ensinar um segredo pra vocês potencializar. Vocês viram aqui? A gente apareceu 5 de novo ímpar. E vocês perceberam que a terceira vez que aparece o 5 que a gente perde, aqui tá o segredo da questão. Toda vez que você reparar um padrão que fica sempre repetindo, você não entra nele. E se você identificar que o 5 tá aparecendo, a gente só vai entrar em par. Tá? Então, vou voltar aqui. A gente vai pra 2.8, ó. E vamos de operação aqui pra vocês verem. Então, a gente não entra mais em ímpar. A gente só vai ficar em par. 2 é par, eu entrei. Vamos lá. Perdeu? Não tem problema, a gente seguiu a estratégia. Os top lojas já está definido. Vou arredondar pra 6, tá, galera? Que é 2.8. Vamos aguardar. Não tem jeito. E lembrando, 4 é par, eu entrei. E lembrando que nós temos um robô que faz exatamente essa estratégia, que é o Rex Dricks. Se você quiser adquirir o Rex Dricks, é só dar o play nele que ele faz análise sozinho. E ele é muito melhor porque ele tem uma configuração de proteção e ele tem uma configuração secreta do canal. E é sucesso de venda. Se você quiser conhecer ele, entre em contato comigo. E já recuperamos, ó. Entendeu? Agora a gente volta para o 0.35. Fiquem comigo que eu tenho outro presente pra vocês. Vamos lá. 3 é ímpar, 8 é par, entrei. Par. Perdi? Vou ficar triste? Não, meus amigos. A gente está operando. A gente está fazendo o nosso trabalho. Quem fez o treinamento do Jax Axi Panzer ficou maluco, cara. Eu tenho um aluno aqui, eu não, sem sacanagem. Eu até queria dar expor nele. Mas o que o cara fez foi milagroso. Eu vou até botar nos grupos. O que que o cara fez? Olha o que que ele fez. Bom dia, Tarik. Bom dia, meus amigos. Acabei de colocar o bote Jax aqui na Côndoa, o bote de vídeo de óbito, pra poder fazer umas operações e acabei, ó, lucrando 28,84 em conta reais, ó. O nosso amigo, cara, olha só, presta atenção, Marcos Roberto, ele fez o treinamento do Jax Axi Panzer há uma semana. Ele, com a banca dele, ele fez 28 dólares. Assustador o que é que o cara fez com o robô. Então, merece um salve pro Marcos, parabéns, o cara te tira o ano. E vale muito a pena. Por apenas 147 reais, você vai receber 3 robôs, aulas em conta real, suporte gratuito, planilho de gerenciamento e minhas recomendações oficiais. Depende de você o seu sucesso, tá? Vamos recuperar essa loss, 8 é par, entrei. Já ganhei novamente. Então, vocês viram os 3 passos fundamentais. Se ficaram com tudo, escreve nos comentários. Com esse treinamento, você consegue. Com essa estratégia, você faz dinheiro. Mas, se você quiser aprender como eu opero, como eu faço dinheiro todos os dias, nós temos o treinamento Pledge Trader, que é o maior treinamento do Brasil, 100% de conta real, onde você vai receber nada mais, nada menos do que 15 robôs. Eu vou lá até eles, para vocês verem comigo. E são, é o treinamento Pledge Trader, mestre dos robôs, o maior treinamento do Brasil, são 2 mil clientes. E você recebe 15 robôs com 15 aulas em conta real, mais as aulas para iniciantes. E aprende o meu segredo de operação. Tem gente vendendo um robô a 2 mil reais. Tem gente vendendo um robô a 3 mil reais. Tem o B1, B2, bananas de pijama inteiro. O Pledge Trader tá vendendo um treinamento com 15 robôs, por apenas 12 de 59,70. E aqui a gente faz de grana e a gente mostra todos os dias. Por apenas 12 de 59,70, você recebe um treinamento com 15 robôs. Deixou o dia da semana de putaria, de puteiro, de zoação, de bebida, de cachaça, de maconha, de porra toda que arrebenta a gente? Faça um investimento em você e aprenda a lucrar. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe seu comentário, compartilhe com os amigos. Minhas redes sociais estão na descrição, meu contato e até amanhã.